Jura, 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 jura… Gente, um belo dia. Todas as novelas foram apagadas da mente de todos os brasileiros. Jogadas na lama, Eduardo. Jogadas na lama, lançadas ao vento. Destruídas! E tudo que acontece em Cravo e Arroz é assim, gente. É briga, é vaso pro ar, é tapa na cara, é beijo… Mas tem beijo também. Tem até uma porca! Vamos pra nossa convidada, Fih. Chega de conversa! Vamos, né? Ela é diretora, produtora, proprietária da Dona Globe, não é mesmo? Sim, a concorrência. Alana, bem-vinda ao Divei. Oi, gente! Muito obrigada por passar por essa humilhação, né. A todas essas câmeras. Ali você olha pra você falar diretamente com as pessoas. Sim. Ai, que bom. Então, estou aqui, né… Mais uma vez, multishow, né. Mais uma vez. E a gente sabe que a Globe tem muitos sucessos, assim, comparados com a Globe, Avenida Uruguai, Chocolate com pistache… Que a gente conversou antes, né. O que você achou da versão de novelê de Cravo e Arroz? Cara, eu amei. Eu assisti, né. Uma palhaçada, né. Uma palhaçada. Uma verdadeira bobageada, né. A Globe deve estar esbanjando dinheiro, porque deixa dólar aqui na nossa mesa. Ah, com o que a gente vai gastar o nosso dinheiro? Aí vai e faz isso, cara. Vamos fazer um horinho de nomes do YouTube. Não tá assim, não, né. Você sabe, né. Que não se chama mais Projac aqui, né. Mudaram até o nome. Não sei se é como a Globe dá. Agora é Estúdios Globo. Mas a gente gravou um vlog aqui, e eu vou pôr Projac no título assim. Porque todo mundo chama de Projac, gente. Com certeza. Eu andei no carrinho. Vamos voltar com o assunto da novela, né, gente. Ai, eu tô adorando esse papo com a Alana, gente. Eu sabia que ela ia acrescentar muito. Já teve algum Petru… é Petrúcio, né. Petrúquio. Petrúquio, né. O Petro. O Pé. O Petro, gente. Já teve um na sua vida assim, que você já fez da Catarina? Um homem rústico, que a gente finge que não gosta. Mas no fim, quando roça a barba na… É Petrúquio, né. Petrúquio. Petrúquio. Tem um quê ali, de inglês. Um arrepiado italiano. É, que você… Se eu já tive, não sei. Vou abrir bem o jogo com vocês. Abra, é bom. Eu sempre fui uma pega-ning. Então assim, eu pegava muita gente, sabe aonde? Micareta. Então eu não lembro, tipo, das pessoas… Ai, que vergonha, né. Aquele lugar onde o povo não tá mais enxergando nada, né. Você viu aí, Alana, que ficou um clima, né. Que a Thalita… Tá aqui na pauta, eu vou ter que perguntar da Thalita, né. Você viu que a Thalita… É que a Thalita é a estrela aqui do show, né. A Thalita, ela não quis sentar nessa poltrona, não quis vir no programa. A Thalita… Você viu que ela tacou objetos de verdade nos outros, né. Aquilo ali foi real. E você viu que elas gravaram… Agora eu vou… uma fofoca. Você viu que elas gravaram essa cena aí, com a Gabs e Thales? E o canal, depois das 11, acabou? Que elas viam o canal juntas, acabou. Essa briga foi real. Elas usaram da novela pra dizer verdades. Elas são brigadas e o canal acabou. E você tá trazendo isso aqui à tona, porque você não tem… Papo Anímpico, né. É um programa de fofoca, gente. E com ninguém, não tem que falar a verdade. Choquei. Cobertura. Mas eu comecei falando da Thalita, porque a Thalita foi a única que não beijou o galã da mecânica. O que é muito triste, né. Nossa. Ela devia ter pedido um adicional aqui. Olha, foi esse o valor? Dois mil reais que vocês me pagaram? Dois mil e quinhentos. Porque eu não beijei o galã. Teve a cena do leite, você viu, né. Do leite. O que era aquele leite? Vamos… Então, e ele gostou de tomar um leitinho. Porque não era leite. Não era, gente. Não era leite da VAR. Não era leite da VAR. É. Eu achei mais líquido. Como que coletou isso? Você toparia participar de algum episódio do Novelay? De alguma novela, ser algum personagem? Você tem uma vibe meio… Olha o que você vai falar, hein. Olha o que você vai falar. Trocaria de lugar com a Nina, de personagem? Trocaria. Trocaria, pra ter aquele meu momento saindo da terra, né, da cova. Um zumbi, né, uma coisa. Eu acho que seria legal. Eu acho que daria um up na minha carreira, né. Ia descer um pouco, né, o nível. Diretora, né. Porque as coisas que eu tô fazendo, né, gente. Vocês sabem. Será que a gente não falou nada na novela? Vamos comprar um look? Vamos. Vamos, vamos voltar pro assunto, pra pauta, né. Alântia, pode ser sincera, pode avacalhar. Quase não avacalhamos, né. Quase não falamos nada. Estou sendo bem, né. Olha lá, Evandro fez o Pedro Rangel, o personagem Calixto. Você acha que parece? Eu acho que não. Não. Sendo bem sincera? Então, não. Tá parecendo um Einstein. Passaram mal. O que tem a ver com isso? Como que era uma novela sobre Einstein? Olha a Gabi Fernandes de Drica Moraes. Gostei. A Marcela. Gostei também, não vou falar mal da Gabi. Porque eu gosto mais dela do que da Thalita. Esse chapéuzinho é muito característico da Catarina, né. Sim, sim. Da Catarina, não. Da Marcela, no caso. Ah, 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 ah. E olha o Gusta aí, gente. Ah, ficou legal. Ficou, é o Thalmaturgo Ferreira. E deu uma glamourizada, né. Foi meio século 21, deu uma atualizada ali no lookinho. Deu, deu. Pô, coisa meio Chico Bem. Tu gosta, tem uma vibe de Chico Bem? Tem, tem. A Lívia de Sueli… Ai, a Mimosa! Essa aí é a Mimosa. Mimosa, não a vaca. A Mimosa não a vaca, importante pontuar. Ficou legal. E eu gostei da Mimosa no novelei. Eu também gostei. Eu gostei. A Lívia entregou muito… A Lívia tá entregando demais, gente. Ela é… Vou roubar. É a próxima Vera Holtz, dizem. Eu amo Babu, eu amo Babu. Eu amo Babu, eu amo. O canto musical, né. Ela é musical, né. Sim, ela é perfeita. Achei que ficou tudo. Certeza que ela queria estar no musical, inclusive. Ficou meio Juma na Tapera ali, né. É, ficou meio Juma mesmo, esse personagem. Mas a Lindinha tinha essa vibe. Tapera. Tapera? Tapera, né. Eu falei, tapera aqui. Nossa, que errado. Nossa, cancelada. Cancelada. Vamos fazer uma thread. Expondo. Gostei, gostei. Achei bom também. Gostei. O Félix… Um dos maiores surtos do episódio, né, gente. Gostei a parte do Anjo ali, né. Me lembrou muito a Cláudia Leite. Eu queria muito ver isso, aquela embolação ali acontecendo, né. Seria perfeito, né. E poderiam ter chamado a Cláudia Leite, assim. Eu acho, porque ela ia se pensar, né. A primeira pessoa que eu pensei quando eu lembrei do Anjo foi na Cláudia Leite. Pendurada. Sim. Ela é precursora de pessoas penduradas, gente. É, mas antes da Pink. Gostei da representação, foi incrível também. Rafael Cardoso, de Dumoscov. Olha, o Dumoscov tem um charme, né. É, o Muscov… Nossa, mamaria muito de uma maxilaria quebrar. Nossa, exagerou demais. Programa de tarde, três horas assistindo… Desculpa, gente. As famílias estão vendo, sabe. Mamaria, a teta da vaca, o Leite no mundo. Não tem, essa baixaria… Não, não dá. Ai, gente, mas o Rafael dá pra fazer também. Ah, mamaria os dois. Dá pra mamar os dois, é. Uma tarde de domingo… Caralho. Isso! Nada pra fazer. O Cravo e a Rosa, né, cara. Nada pra fazer, gente, sabe? Não, gostei. Eu gosto da parte que ele faz a propaganda ali, lá da mecânica. Da mecânica, entrou no personagem. Sim, total. Se inscreveu no canal? Eu já! Então venha para o Rafa K e escreva nos comentários. É Thalita de Adriane Esteves, né? É Thalita ou Mônica Jovem, né, gente? Caraca, eu… Se eu corto esse cabelo, é bem sola na hora. Eu acho que a pessoa tem que sustentar muito o buzu do cabelinho aqui, né, gente? Tem que segurar. A Thalita segurou a peruquinha. Segurou, segurou. Chegou a hora do bingo noveleiro. Semana passada não teve, mas hoje trouxemos aqui… É, Eduardo, tem que colocar mais ênfase. Esse é o segundo. Esse é o segundo. A estreia do bingo, Eduardo. Ah, tá! A estreia desse quadro. Sim, eu falei que semana passada não teve. Que é uma revolução na TV brasileira. Nossa, qual que é a diferença? Eu falei que semana passada não teve, hoje vai ter. Eu vou tacar um adjeto aqui nesse sofá. Taca, você tem coragem. Vai descontar do nosso dinheiro, eu não vou tacar, não. Vai logo! Eu não vou tacar, não. Bingo noveleiro, uma ideia ótima. Maravilhosa, superdivertida. Mas é pro pessoal de casa fazer, hein. Faz a sua cartelinha em casa e pode. Todo mundo vai fazer, eu vou tacar pra fazer. Vai sim, se… Aqueles tweets são reais que aparecem no BBB que as pessoas comentam. Eu vou falar vários itens aqui, Alana. E você diz se você já fez ou não fez. E você pode exemplificar a situação. Se você já teve essa experiência aqui citada. Se pontuar bem nesse bingo, você ganha cinco mil reais. É esse dinheiro aí que tá aí mesmo, né. Mas tem que pontuar bem, tá? Tá, tá. Eu tô mentindo. O que foi? Você já chorou em uma cena triste de novela? Já, já, direto. Qual? Tem que citar uma. Não é assim que ganha, não é fácil. Mentira. Isso aí eu menti, aí fui pega… Cita uma clássica. Eu choro à tola com novela. Tipo assim, qual que foi? Quase que eu chorei no Zé Lucas nada, de nada, chegando lá… Sim. E o encontro dele com o Marcos Palmeira, que é o Zé Leôncio, né. Que é o pai dele. Eu fiquei muito emocionada. Então assim, eu tenho uma sensibilidade pra novela. Já criou algum fã-clube, assim, página pra um personagem, pra novela? Não. O que acontece, né? Eu tenho mais o que fazer, né? Eu trabalho, então eu não tenho tempo de ficar na internet com a gente. Mas isso é um trabalho, tá? De muita gente. É o que ganha pão de… Eu tô despreendendo? Não, gente, eu adoro. Eu teria super, né? Da, sei lá, da Catarina. Sim, total. De Juma. Não, mas as pessoas são muito empenhadas, né. Até demais. Você já acreditou em uma fanfic de revista de fofoca? Tipo assim, ah, a Catarina morre no fim. Total! Você acha que é uma coisa que quando a novela passa, foi trollada. Vocês lembram, eu não sei se hoje ainda é tão forte isso. Mas que as pessoas compravam revista pra ler sobre a novela e tal. E vinha muita fic, e eu acreditava. Todos nós já fomos enganados. A gente não sabe ler, né? A gente não sabe, então… Não, eu tô lendo aqui. É um LED com imagens. Você já furou o rolê com os amigos pra ver novela? Sempre. Direto. Prioridades, né? Quando eu vou e eu perco a novela, eu fico assim, sabe, impaciente? Eu fico também… Eu fico chateado também. Começou aqui a minha novelinha e eu tô aqui… Começa a se mexer. Ai, gente, Pantanal tá pegando fogo. Não tem nenhuma televisão pra ligar aqui, não? Fala um pouco mais baixo. Normalizem novelas no barzinho, acho que é isso. Eu acho. Ao invés de futebol, bota o Pantanal, caceta! Quem quer ver, né? Futebol… Comentou o capítulo inteiro no Zap com alguém da novela? Sim. Eu tenho um grupo, né, que é Arém do Tibério. É verdade? É verdade. Vocês comentam o Pantanal lá? E a gente comenta o Pantanal. Ai, manda gifs, figurinhas, eu quero. A gente manda, a gente manda, a gente comenta da novela… Porque ninguém faz, todos os convidados, nenhum, falou que tinha. Mas eu, o apresentador, eu falo com a minha mãe, então já conta. Você fala com a tua mãe. Nossa, adoro falar de Pantanal com a minha mãe. É bom, né? Minha mãe xinga, fala palavrão. E ela já assistiu a outra versão e ela age como se não tivesse assistido. Ela reclama das… Isso que eu gosto, ela interpreta. Nossa, hoje, ai, não acredito que ela vai morrer. É muito bom ser noveleiro, né, gente? É demais, é maravilhoso. Ficou revoltado com algum personagem? Ah, direto. Direto, eu fico revoltada com o personagem. Você não acha a Juma uma chata? A Juma nem tanto, né? Agora a Guta… É, a Guta. Insuportável. Mano, né? Cadê o Guta, você tá preta aí em 2016. É isso, entendeu? Vira o seu radinho, tá… A Catarina, que lá dos anos 20, tá aí, ó, já… Mas eu fico super revoltada, sabe? Aparece aquelas tias no sofá, comentando, ó, a palhaçada que tá… Não vou assistir mais. Eu fico assim também. Chega, chega de novela. Igualzinho, igualzinho. Você já se apaginou por algum personagem? Nossa, sim, sempre. Quem? Aí você fala, quem? Tony Ramos, né? Óbvio que é Tony Ramos, né? Não, mas eu me envolvo. Eu me apego emocionalmente, eu sofro. Eu tenho aquela ressaca, sabe, de novela, de que… Ah, eu não vou conseguir… Desacuendar, né. Você já torceu para algum vilão? Provavelmente, provavelmente. Nenhum… Lembra, sim. Ah, eu lembro, lembro. Alma… Alma e a Gêmea. Alma e a Gêmea! Alma e a Gêmea! Eu gostava muito da… Eu não lembro o nome da personagem. Mas da Flávia… Da Flávia Alexandra. As Joias de Titia! Nossa, Joias de Titia, eu amava. É bom, porque dá liga ali na parada, né? Não, e outro vilão que eu amava era o Alexandre da Viagem. Era o meu vilão preferido. Nossa, essa novela, ó, gente… Uma viagem… Um encostão, né, encostão ali no cambote. Gente, deixa eu abrir só um parêntese, que eu, enquanto noveleira, não posso sair daqui sem falar nesse episódio da minha vida, de A Viagem, que eu sempre fui uma criança muito noveleira. Eu uma vez, eu tinha cinco anos, tava correndo, tava brincando na rua, né, lá, lá, lá… E aí, começou a viagem, assim, lidando, teu olhar me iluminava. Eu saí correndo e eu bati a minha cabeça no muro da minha casa, assim, ó… E sentei pra ver a novela. Aí, minha mãe falou que sentou. Eu tenho uma cicatriz aqui enorme, mentira, um ponto que eu levei… Que a viagem te causou. Que a viagem me causou, né. Correria pra ver a novela, eu fui… Viu o bobo que as novelas fazem com as crianças? Você já se imaginou como protagonista de novela? Tipo assim, ai, queria tanto ser a Larissa Manoela, no Além da Ilusão. Cara, eu acho que quando eu era criança, eu tinha uma mente mais fértil, de querer… de refazer as cenas, meio que em casa, sabe? Com o tempo, a gente se conforma, né? É, fala assim… Repete os mordões de novela, até não poder mais. Repito, eu sou insuportável. Eu também. Reiva, né? Reiva. Ai, Reiva! Ara, Ara, eu fico falando assim em casa, gente. Meu namorado não aguenta mais. Ara, olha ali, ó. Ara. Você já comprou o CD da trilha sonora da novela? Pirata. Vamos ser sinceros, né, gente. Ai, Dona Globo, né? Vamos ser sinceros. Não, gente. Aí, Globo, você vai querer brigar comigo, porque eu não tinha condições… Já assistiu uma novela do começo ao fim, da primeira e última semana sem ter nenhum dia cabulado? Cara, eu acho que é muito difícil, né? Do começo ao fim é muito difícil. Porque você trabalha, né? Mas o bom das novelas é que você pega, depois você entende. Sim, às vezes é um episódio só que… É. Não faz porcaria nenhuma no episódio inteiro, cara. Glória Pérez e o clone, né? Não, mas estendeu porque fez sucesso. 300 dias de novela, caramba. Pra matar… sempre vão reclamar disso. Pra matar o clone com uma tempestade de areia. Cara… Injusto, né? Injusto. Mas aqui no Novelei, será que o final vai ser assim? Pode ser que a gente mude aqui no Novelei. É. Lá no Novelei, aqui é o de ver. Doutora Albieri era o verdadeiro vilão de O Clone. Eu acho que a gente pode pensar a respeito disso. Porque ele é um velho safado, né? Se ele for a Laís Caldas, é a mocinha. Gente, muito obrigado, Alana. Muito obrigada. Você já tá liberada, tem noção. O diretor já tá na porta ali falando. Nossa, pelo amor de Deus. Chega, 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 chega. Eu não tô vendo, ele tá ali atrás assim, né? Ele tá ali, não. Calma, calma. Ele vai tocar uma coisa na gente. Gente, pra vocês que gostaram do de ver. Terça-feira da semana que vem, a gente volta comentando outra novela. No dia seguinte, a segunda. Porque toda segunda tem Novelei lá no YouTube da TV Globo. Se inscreve lá também, se inscreve aqui no Humor Multishow. Porque aí é dobradinha de conteúdo, ó. Segunda tem Novelei e terça tem Jivei. Pra gente comentar o universo de Novelei. Esse projeto incrível aí, recriando os clássicos das novelas brasileiras. E onde a gente te encontra, Alana? Nas redes? Ah, você me encontra na minha casa, sentada na minha casa. Passa o endereço! Cara, eu sou péssima, porque cada rede é uma coisa. Então, assim, vai no meu Instagram, Alanitia. E aí, com dois i's, TCH, vamos. Meu Deus! Péssimo, né? Ninguém nem vai se prestar esse papel. Vai sim, vai sim. Vai sim, sempre tem um doido. É, gente. Vai lá, que quatro stories por dia, eu garanto, ali, pra fazer. É um compromisso, não é? É um compromisso. Amamos recebê-la. Amei, amei. Aquele momento assim, né? Muito obrigada, gente! Até a próxima, gente! Tchau, tchau! E esse é o meu cachê, né? Tchau, gente. Pode levar. Aproveita, aproveita que eles deixaram. Sim, ai, é tudo de mentira, é tudo de molda, tudo de molda. Tudo isso aí, tudo mofado, um cheiro de mofo, um cupim.